Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe mesmo. É o que a gente mais deseja, é que a palavra, a palavra que ele professou e que nós repercutimos, que Jesus venha, através desse meio de comunicação, transformar a vida das pessoas. Porque a palavra de Deus é suficientemente poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós esperamos ou queremos. Mas, Deus promete, aqui na sua palavra, derramar o Espírito Santo. Ele diz assim, Quer dizer, Deus quer resolver o nosso problema. O nosso problema maior, o seu problema maior, é o interior, é o seu interior, não o seu exterior. Problema no casamento, problema na vida sentimental, problema material, econômico, desemprego, necessidades físicas, necessidade de pão e de água. Qualquer que seja a sua necessidade física, a sua necessidade exterior, você primeiro resolve no seu interior. Primeiro, você resolve no seu interior. Não adianta tentar ficar dando murro em ponta de faca. Ou seja, não adianta você querer resolver o exterior se o seu interior vai mal. Essa é a realidade. Se o seu interior está doente, o seu exterior vai refletir isso. Não tenha dúvida disso. E é por essa razão que Deus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma opção doutrinária, mas é uma opção de vida eterna, vida eterna, porque sem ele é impossível a pessoa chegar lá. Essa é a realidade. É impossível a pessoa ser salva. É impossível a pessoa alcançar a eternidade com o Senhor Jesus. É impossível. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele fala no nosso espírito. Ele fala ao nosso espírito. Ele orienta. Ele guia. Ele ensina. Ele exorta. Ele fala o que está errado. O caminho que a gente está seguindo não é o certo. Quantas e quantas vezes eu mesmo passei por essa situação, às vezes pensando que estava fazendo a coisa certa, e lá estava o Espírito Santo, me deixando desconfortável, porque quando a gente faz a coisa certa, a gente fica confortável, quando a gente faz o que é certo, o que é justo, o que é honesto, então, a gente fica em paz, porque a gente não deve nada. Mas, quando a gente faz uma coisa que não está de acordo com Deus, com a palavra dele, então, quem tem o Espírito Santo é sensibilizado por ele para ver, para sentir-se mal, para sentir-se desconfortável. E aí, a gente tem que parar e dar uma guinada de 180 graus. Ora, minha amiga e meu caro amigo, presta bastante atenção. Se você quer uma vida de qualidade, uma vida de qualidade, uma vida de paz, você tem que andar na justiça. Se você anda na injustiça, como é que você vai ter paz? Você está em débito. Jesus disse, dai a César o que é de César. Isso é justo. Dai a Deus o que é de Deus. Então, se você quer resolver a sua situação, a sua vida, a sua vida triste, a sua vida cheia de percalços, um dia você está bem, outro dia você está mal, e outro também, e assim vai. Se você quer mudar essa situação, começar a entrar no ano novo, com uma vida nova, você tem que ter o Espírito Santo. Igreja não vai resolver, religião não vai resolver, conselhos não vão resolver, não vão. Eu ensino a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus, mas só Deus pode realizar esse grande feito que é dar o Espírito Santo para as pessoas para as pessoas que ouvem a mensagem, a palavra, pregação, aqui nessa nessa live. Então, você que me assiste neste momento, que está sofrendo há tanto tempo, quanto tempo você vem sofrendo, gemendo, você vem urrando de dor por causa do seu problema sentimental, do seu problema espiritual, do seu problema emocional, você carrega um montoeira de problemas e não sabe como resolver. Às vezes, as pessoas pegam o seguinte, olha, eu vou ter dinheiro, eu vou ter condições, eu vou ter conforto, eu vou ter o que eu quiser deste mundo, eu vou comer o melhor, no lugar melhor, eu vou ter o melhor carro, melhor casa, melhor roupa, eu vou ter o tudo do melhor. Só que ela pode atender todas as necessidades do seu exterior, mas lá no seu interior ela sabe que está mal, ela sente, por exemplo, ansiedade, ela vive com ansiedade, ela não se firma com ninguém, ela tem uma companhia que lhe trai, que não lhe é fiel, é ou não é? Isso é terrivelmente doloroso. Como você vai resolver esse problema? Com dinheiro? Por acaso é possível se comprar o amor? por acaso é possível se comprar a paz? Por acaso é possível se comprar o Espírito Santo? Não, não, mil vezes não, você sabe que não, você não vai resolver o seu problema interior atendendo as suas necessidades exteriores, ou seja, o seu corpo, as necessidades do seu corpo, do seu físico, do seu material, não vai. Só quando o Espírito Santo fizer morada em você, aí sim, você vai andar na justiça, você vai fazer o que é certo, você vai ser instruída, dirigida, guiada por Deus, pelo Espírito de Deus, e aí sim, você vai andar em paz, você vai ter paz e com a paz vai vir alegria, com a paz vem alegria, quando a gente está em paz, a gente está alegre, feliz, isso que é felicidade, felicidade não é simplesmente você fazer um bom casamento, felicidade é quando você é feliz dentro de você, porque não adianta ser feliz do lado de fora e dentro ser infeliz, então, saiba disso, se o seu problema é interior e você sabe, você tem consciência disso, você tem consciência dos seus erros, das suas faltas, das suas falhas, você não quer errar, você faz às vezes coisas que você não queria fazer, mas depois não adianta mais você fez, a carne é fraca, débil, e aí a pessoa acaba se enveredando por um caminho mau, aí depois vem o choro, vem os lamentos, depois vem os sofrimentos, as dores, enfim, é assim que funciona, quando Deus, quando a gente fala da fé em Deus, com licença instantânea, quando a gente fala da fé, nós estamos falando da vida, a partir daqui, deste mundo, neste mundo, a plenitude da vida, Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância, mas isso só acontece quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, enquanto não resolver o problema interior, que é o problema espiritual, não vai resolver o problema exterior, não vai, não adianta você ter o dinheiro que você tiver, você pode ter posição, você pode ter sucesso, você pode ser uma pessoa benquista, na sociedade, famosa, enfim, mas vai chegar o momento em que você vai cair em si, realmente, eu sou uma pessoa triste, vazia, oca, que é o problema das pessoas que têm depressão, pessoa que tem depressão, é vazia, ela não vê sentido para viver, ela não vê sentido em nada neste mundo, o mundo para ela verdadeiramente é cinzento, não tem cor, ela não sabe o que é alegria, e é tão forte isso que há pessoas que sentem uma dor tão grande, tão grande na sua alma, vazia, que elas acabam ferindo o corpo, machucando o corpo, bom, não tem nada que o meu corpo me dê de satisfação interior, então eu vou ferir o meu corpo, porque eu prefiro sentir dor no corpo, na carne, do que sentir essa dor na alma, então fica ela se retaliando, ela fica se martirizando para compensar, minorizar a sua dor interior, foi traída, você que foi traído, você sabe disso, você foi traído, e a pessoa que você amava, que você pensava assim, poxa, agora eu encontrei a pessoa certa para mim, e quando menos espero, você vê que aquela pessoa não é fiel a você, é uma dor, é uma dor cruel, é ou não é? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, eu não tenho esse problema, graças a Deus, aliás, nós não temos esse problema, até eu não temos esse problema, as pessoas na igreja traem, fazem bobagem, etc, mas não estão traindo a mim, estão traindo a Deus, porque a igreja não é minha, não estão tirando nada de mim, mas quando a pessoa é traída por um amor, ela dedica a sua vida a uma outra pessoa, dedica, ela coloca toda a sua força naquela criatura, e depois ela fica sabendo que ela traiu, que ela está traindo, é a mesma coisa que Deus, meu caro, minha amiga, meu caro, amigo, é assim com Deus, é assim com Deus, ele fala de Israel, ele fala do povo dele, que ele tirou lá do Egito, ele trouxe o seu povo para casa, como uma moribunda, uma pessoa perdida, como uma criança que foi jogada na rua, está lá ensanguentada, sem cuidado de ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, então ele foi, pegou essa criança, levou para casa, cuidou dela, sarou suas feridas, deu a ela o melhor desta terra, ela cresceu, ficou forte, bonita, linda, maravilhosa, mas quando ele, o Senhor quis fazer uma aliança com ela, casar com ela, porque a amava muito, ela, então, se entregou aos viajantes, ela se entregou aos outros, isso é o povo de Israel, e essa é também a situação de muitas pessoas que chegaram na igreja aos trapos, aos tirrastos, e depois que construíram sua vida, melhoraram o exterior, saíram fora, viraram as costas para o seu marido que é o Senhor, então, se você ceder no capítulo de Ezequiel 38, Ezequiel do Velho Testamento 38, você vai ver isso, você vai ver essa história, linda, não é linda? É, uma história de amor, que você sabe o que está falando, você sabe, você vai entender, porque você ama, mas não é amado, e a pior coisa que existe na face da terra é você dedicar o amor a uma pessoa e essa pessoa lhe trair, e que dor, quando a gente é jovem, a gente passa por essas situações, eu já passei por isso, ai meu pai do céu, mas quando a gente é jovem, a gente se entrega sem qualquer restrição e acaba, acaba se decepcionando, veja que Deus, minha amiga, meu amigo, para que nós sejamos, lhe sejamos fiéis, ele nos dá o Espírito Santo, sem ele não tem como você continuar casada com ele, casado com ele, sem o Espírito de Deus, não há, não há como a pessoa manter a sua salvação, claro, se a pessoa na hora da morte, como aconteceu com o ladrão na cruz, confessar o Senhor Jesus, ó, eu aceito, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, no último momento ele foi salvo, não foi batizado nas águas, não foi batizado com o Espírito Santo, enfim, ele ali se converteu e foi para o céu, mas o problema é quando a gente continua vivendo, e aí acontece exatamente isso, chega um momento que se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela acaba se se entregando, se entregando às vaidades desse mundo, às cobiças do mundo, porque é assim que o diabo trabalha, ele oferece a glória desse mundo e depois que a pessoa faz negócio com ele, já é ela, ela já está na mão dele e ele vai fazer ela de gato sapato, então, você que está assistindo, preste atenção, Deus, Deus é o nosso marido, ele diz, porei dentro de vós o meu Espírito e farei, farei, quer dizer, o meu Espírito, através do meu Espírito, farei que andeis nos meus caminhos, nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E aí sim, aí sim, quando você tem um novo coração, o seu coração pode colar com o de Deus. Quando você tem um novo Espírito, o seu Espírito se submete ao Espírito Santo. E aí, o seu corpo, o seu exterior, agradece, o seu vai viver intensamente aqui na Terra. Mas, primeiro, não se esqueça, resolva o seu problema, o seu problema interior, para que, então, você possa resolver os demais problemas, todos eles, no seu exterior. Graças a Deus. Entendeu? Faça isso antes de iniciarmos um novo ano. antes de você resolver o problema físico, resolva o seu problema espiritual. Insônia, medo, nervosismo, constantes dores de cabeça, ansiedade, medo, dúvida, insegurança. você se apega às coisas e às pessoas, tentando sufocar o grito que a sua alma, que a sua alma dá aí dentro de você. Não vai resolver. Só quando receber um novo coração, uma nova alma e um novo espírito que o Senhor promete àqueles que o buscam. Deus abençoe a todos e não se esqueça que esta última semana, a última semana do ano de 2022. Nós vamos começar um novo ano. que sa aconteça uma vida nova para você a partir desta virada de ano. Porque nós estaremos estendendo as mãos para que você receba o Espírito Santo na vigília da virada. O bispo Júlio Freitas estará no Monte Hermão com essa missão. estender as mãos para você, para todos nós. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.